Vai cuide você, vai cuide você, vai cuide você, vai cuide você, vai cuide você. Doeu, Michele? Não. Beija. Olha! Foi? Foi? Já foi? Fala. Ficou lindo, ó. Quer deixar assim? Ficou lindo, mas é ótimo. Deu? Tá bom, tá bom. Tô doendo? Não sente nada. Não, que dói a anestesia, isso não dói, eu não senti nada. Só porque isso não dói? É. Porque você toma anestesia. Então, eu sei, eu só falei anestesia que dói. Ai, ficou lindo. Ai, que ótimo. Quero ver o da minha boca. Qual que é a sua boca? Freio. Nem dói, né? Foi o freio? É. Aquela joalhinha pequena? Era. Não é não? É, mas... Ela mandou escolher, escolhi essa. É, mas essa é que dá mais trabalho. Ah, então eu escolhi outra. Você quer outra? Não, pode ser essa. Olha lá o que está indo.